A reportagem é de Renato Barcelos. Operando há três meses, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, que investiga empréstimos do BNDES no exterior, reuniu informações que mostram falhas do banco em financiamentos de obras em Cuba, Moçambique, Venezuela e outros países durante os governos petistas. De acordo com documentos obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo, as principais irregularidades levantadas até então são a ausência de critérios para rebaixamento de risco antes de conceder o crédito e a falta de auditoria fora do Brasil para fiscalizar a aplicação do dinheiro. Durante esses anos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social negou ter falhado ao fazer esses empréstimos. Eles faziam parte da estratégia das gestões dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff para incentivar a internacionalização das empresas brasileiras. Em um período de quatro anos, esta é a terceira CPI criada para investigar irregularidades no BNDES, nos governos de Lula e Dilma. As outras duas não chegaram a uma conclusão. De acordo com parlamentares, falta acesso às informações do banco. A nova linha de investigação avalia que a diretoria do BNDES foi negligente ao não se preocupar com as avaliações de risco das operações. Isso acontecia porque os financiamentos para o exterior tinham como garantia recursos do Tesouro Nacional. Sendo assim, se algo desse errado, o banco não teria prejuízo, uma vez que a dívida seria coberta com dinheiro público. Ministro do Planejamento na gestão Lula e das Comunicações, na de Dilma Rousseff, Paulo Bernardo negou irregularidades nos empréstimos. Em audiência da CPI, disse que as operações foram feitas seguindo critérios técnicos. Esses empréstimos internacionais foram auditados a pedido do Amando, do TCU. Não se chegou a nenhuma irregularidade. O BNDES, depois que o PT saiu do governo, teve um presidente, que é um economista liberal, Paulo Rabirro de Castro. Acho que os senhores tiveram a oportunidade de ouvi-lo. E até onde eu sei, ele não apontou irregularidade nenhuma. Em nota, o BNDES diz que tem buscado fazer o que está ao seu alcance para que eventuais questões ainda não suficientemente compreendidas pela opinião pública sejam devidamente esclarecidas. Essas CPIs têm se revelado inutilidades que custam dinheiro. Elas não saem de graça, custam dinheiro ao contribuinte. Às vezes tem-se a impressão de que os deputados estão forçando portas já arrombadas. Existe uma investigação do Ministério Público em relação ao BNDES. Tudo o que a CPI trouxe à luz até agora é o que já se sabia. Todo mundo já sabe que esses empréstimos são lesivos ao patrimônio público e ao contribuinte brasileiro. É preciso que o Congresso exerça as suas atividades como deve. Existe uma comissão de fiscalização. Os deputados podem fazer lá o que tentam fazer sem sucesso na CPI, com grande custo.